Salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né, gente? Hoje eu tô aqui, gente, pra abrir os meus presentes, né, gente? Que eu ganhei aí de Natal aí, do evento, presentes de fim de ano. Então, deixa eu colocar aqui a canetinha, pra vocês verem aqui o presente que eu tô falando pra vocês. Esse presente aqui, ó, gente, ó, tá vendo? Então, hoje eu vou abrir ele, gente. Chegou essa mensagem aqui, a duas horas, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, do lado, ó, é hora de abrir os presentes dessa época, tá vendo, gente? Então, vamos ler aqui, ó, hoje é dia de abrir os presentes dessa estação. E veja o que os seus amigos te deram. Descubra quais itens maravilhosos você ganhou de presente nessa temporada de festa. E o mais importante, veja toda a alegria que você trouxe aos seus amigos. Você se esqueceu de presentear alguém? Não se... Então, gente, hoje eu vou abrir aqui os meus presentinhos que eu ganhei, né, gente? Então, vamos clicar aqui, presente verdo. E vamos lá, né, gente? Vê aí. Deixa eu fechar aqui essa notificação de celular aqui, gente. É, a mensagem já sumiu. Então, vamos lá, né, gente? Vamos clicar aqui, presente de fim de ano aqui, ó, gente, tá vendo? Então, aqui, ó, foi o que foi concluído, concluído, né? Esse aqui faltou 67%, né? E o outro também, né, gente? Então, vocês podem dar presente ainda. Só que eu vou clicar aqui, abrir presentes. Né, lá, gente? Então, quem me enviou presentes aqui, ó, a Ana Carolina, o meu filho Lucas, a minha irmã, Chester Gust, ele, o Papai Noel, né, gente? E eu enviei pro Nilo, Nina, a outra minha conta, a Suzy, Cris, né, gente? Então, eu enviei pra bastante pessoas aí que eu, né, vi aí o nome na lista, né? Não deu pra enviar pra todo mundo, mas eu vou ver aí se eu envio. Então, vamos aqui, ó, gente. Aqui, vamos primeiro abrir aqui o presente da Ana Carolina. Vamos apertar aqui, aceitar, e vamos ver o que ela me mandou. Ela me mandou aí, gente, um presente de Natal brilhante. Aqui está o presente de Ana, me deu coletar. Só clicar aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, aqui, aparece aqui, ó, enviado pra você um ouro zero, prata, bronze, pá. Ok. Não sei se eu já recebi, né? E aqui, eu acho que vai preparar aí pra gente dar outro presentinho pra Ana. Vamos dar um presentinho aqui pra ela, né, gente? Vamos dar esse papel de parede aqui. A gente tem que assistir aí um vídeo pra dar esse presente a ela. Vamos lá. E vamos aí, né, gente, assistir esse vídeo. Tá tudo preto. Esse é a internet. Mas aí, todos os presentes que você for dar, gente, assiste o anúncio. É isso que a pessoa acha chato, né? Os outros não. Quem tem dinheiro já manda direto. Aí, aqui, ó, fecha. Aí, vai aparecer essa mensagem ali, ó, lá. Seu presente foi enviado. Tá vendo, gente? Só não sei se eu recebi o meu, né? Vamos abrir aqui o do Lucas. Aceitar. Vamos ver aqui o que... E vamos aceitar aqui da minha irmãzinha que também me mandou um. Mandou um peru assado, né? Vou comer, hein? Vou me esbaldar. Vamos ver o presente do Papai Noel. Ai, que fofinho, hein? O Papai Noel me deu um sim, gente. Amei. Poxa, amei o presentinho do Papai Noel. Vamos ver a Cris. Nossa. Ela me deu... Cinco presentes, gente. Ué, não me deu nada. Achei que ela tinha me dado uns presentinhos. Deixa eu voltar aqui. É, gente. Ela não me deu nada. Eu que enviei pra ela recebido. É, enviado. Não entendi ali. Será que ela me mandou cinco? Eu mandei um pra ela. Eu acho que é isso, né? É, ela me mandou cinco. E a Michelle aqui me mandou um. Papai Noel um. E eu não enviei nenhum pra Michelle. Suzy Game me enviado. Eu mandei um. Ah, tá. Entendi. Então ela me mandou cinco, né, gente? Eu tava meio em dúvida sobre isso aí. Mas eu acho que é isso mesmo. Ela me mandou cinco. Eu mandei um. E agora mandei o outro, né? Então é isso aí, gente. Pra você receber aí. Os presentinhos de vocês. Se quiser presente aí, ainda dá tempo, né, gente? Aí quando apareceu um negocinho vermelho aqui em cima, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Apareceu um negocinho aqui em cima aqui, ó. Vermelho. É porque alguém te mandou um presente, né, gente? Vamos lá ver se eu recebi meus presentes. Mensagem. Presentes. É, não tô vendo aqui meus presentes não, gente. Será que é quando acabar aí a... A temporada aí. Né? Não sei pra onde fui meus presentes. Deixa eu botar em pausa aqui pra ver. Então... É... Todos os presentes que você recebeu de seus amigos, né? É... Já fica tudo no seu inventário, tá, gente? Todos os que você recebeu aqui, ó. Né? Como você abre presentes. Já vai direto pros seus inventários, tá, gente? Eu achei que ia cair depois, mas não. Tudo aí que mandaram. Já fica tudo no seu inventário. Se você ganhou um pet, vai ficar lá no animais. Papel de parede, vai ficar lá nos seus papéis de parede. Piso, essas paradinhas todas, tá? Aí eu fui buscar isso aí pra saber. Aí acabei entrando lá no apartamento. E vi, né, que tudo que manda vai cada um pra seu lugarzinho, né? Péu de parede, piso, pet, essas paradinhas todas, ok? Então é isso, gente. Que ainda dá tempo aí mandar presente aí pros seus amigos. Quem ainda não sabe essa função aí de como receber seus presentes, é só clicar aqui, ó. Deixa eu ativar a canetinha, ó. Recebi presente. Vai tá uma setinha vermelhinha aqui. Aí você clica lá, gente. E vai ser feliz aí abrir os seus presentes, tá, gente? Tanto faz como você abrir, como enviar. Só você clicar aqui na caixinha, né? Pra você presente aí a pessoa, né? Pode mandar presentes grátis, assistindo aí um anúncio, né? Todos esses que tem esse negocinho aqui, ó, preto, como se fosse uma coisa de vídeo, né? Como se fosse, não, um negócio de vídeo. Aí você manda grátis, sem você descontar do seu dinheiro. Agora esses que tem o valor, ó, 149, pá, aquela dança, essas paradinhas todas, gente. Com certeza aí vai descontar do seu dinheiro, ok, gente? Eu, particularmente, não tenho como gastar o dinheiro que eu tô juntando, né, gente? Principalmente aí pra dar aí a casa, né? Que é dois mil reais aí. Que é a casa do Mbai, né, gente? Quem ainda não tá inscrito lá no meu canal, corre lá. Se inscreve aí no meu canal aí embaixo. E participa aí do sorteio aí, gente. Participa aí, compartilha aí com seus amigos, né? Porque é um lugar muito lindo. Quem ganha essa casa aí pode fazer como padrão, gente. É no meio do oceano aí à noite, muito lindo. Então vê aí o vídeo. Vou tentar deixar no card aí no final. E é isso, gente. Então aqui, ó, você pode tá ganhando. Eu ganhei esse papel de parede aqui, ó. Que eu acho que foi aqueles que me deu. Esse aqui de vermelhinho. Né, o Lucas também me presenteou aí. Então é isso, dá tempo ainda aí. Pra você presentear aí seus amigos, gente. Com presentes grátis. Né, quem não tem dinheiro aí pode presentear grátis. E quem tem dinheirinho aí, quiser ir comprar algum presente, um desses aí, ó, gente. Só presente aí, ó. Clica aqui na roupinha, ó. No exemplo, ó. Ainda a pessoa vai vestir a roupa, ó, gente. Ó lá. Que é um pijama. Aí você pode botar aqui, ó. Vai ver como aquela pessoa vai ficar com o presentinho aí que você presenteou. Show de bola, né, gente. Ainda tem como você ver aí como a pessoa fica, né, gente. O arrumado. Ah, eu quero dar essa dança. Aí você vai ver lá a dança como é, ó. Tá vendo, gente? É muito show de bola. Aí, ó. Mostra a dança. Mostra as paradinhas todas aí. E é isso, gente. Então, vamos lá. Presente aí seus amigos. Presente aí a pessoa que você gosta. Tem essa outra dança aqui também, ó. Me dá um abraço. Olha que legal. Essa eu adorei. E essa aqui é o quê? Pose de Natal gelado. Ok. Então é isso, gente. Tem essa aqui também, ó. Festeiro. Ó. Tô testando aqui na Cris. Pessoa muito especial aí. E é isso aí, gente. Então, pra receber o presente é só fazer aquilo que eu falei pra vocês. Clica lá. Receber presente, gente. Tem o cabelo aqui também, ó. Tá vendo, ó, gente? Tudo testa. A roupinha. Tem como você testar aí pra ver como é que essa pessoa vai ficar com o presente, ok? É só clicar ali e dar presente e ser feliz. E quem não quer gastar é da minha época. E com certeza aí já vai terminar isso aí, né? E deve ser o evento aí do Natal aí. Aí vai terminar. E não vai ter como você presentear a pessoa. Aquilo ali é roupa, a tatuagem. E cliquei ali na tatuagem ali sem querer, né? Ela já fica com a roupa íntima que ela já tava usando, né, gente? Ó. Ok. Então é isso, gente. Quem quiser mandar grátis, clica aí no negocinho preto que é igual o vídeo. E quem quiser gastar dinheiro aí, gente. Só gastar aí e mandar um presente especial aí pra pessoa que você gosta, ok? Então eu vou finalizar o vídeo, gente, por aqui, né? Porque o vídeo já tá ficando um pouco extenso. E é isso aí. Porque muita gente não sabia aí como é esse negócio aí de presente. Ah, eu mandei vários presentes, ganhei, não recebi, pá. Então é isso. Já tá liberado aí. Liberou em três horas aí, ó. É abrir seus presentes. E é isso aí. Forte abraço aí a todos vocês. Não esquece de se inscrever. Compartilha o vídeo aí pra seus amigos. E tamo junto aí sempre. E aí